Fluminense Internacional, chegamos à 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não tá fácil, a situação tá complicada, mas hoje começa a nossa virada. Fluminense Inter, tudo que você precisa saber sobre essa partida, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda aí a vinheta, portanto, agora, 1, 2, 3... Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, se você puder dar essa moral aí. Eu agradeço e, claro, você sai daqui bem informado também. Beleza? O jogo de hoje entre Fluminense e Internacional é o nosso objeto do vídeo aqui. O jogo vai acontecer às 4 da tarde, horário tradicional. Domingo, 4 horas, é horário da Globo, exatamente. O jogo passa na Globo, para o Rio de Janeiro e para parte do Brasil, mas também passa no Premiere. Lembrando que para uma parte aí do Brasil, na Globo vai passar Red Bull Bragantina e São Paulo, tá? Então confere aí se no estado que você tá e tal, se na cidade que você tá, vai passar Fluminense na Globo ou vai passar São Paulo. Narro ao vivo, direto do Maracanã, aquela transmissão gostosa que você sabe que mesmo que você esteja na Globo, na TV aberta, o que você quiser fazer, a minha narração chega antes, exatamente. Sem delay e com o clima total do estádio, você só vê aqui no Raiz Tricolor, tá? Então vem pra minha transmissão, bastante gente tem vindo e eu agradeço. O jogo de hoje é o de número 90 entre Fluminense e Internacional, são 29 vitórias do Fluminense, 26 empates e 34 vitórias do Internacional. Não rola um empate entre Fluminense e Inter desde 2016 no jogo em que a gente rebaixou o Internacional, né? A gente empatou na última rodada lá em Edson Passos. De lá pra cá, sempre tem um vitorioso com mais vitórias pro lado do Inter. Bem, vamos falar do jogo. Cara, o vídeo da semana passada, quando eu entrei nessa parte aqui, eu falei assim, é, que semaninha, hein? Entrei dessa maneira. De lá pra cá, né, do jogo contra o Inter pra cá, a gente viu uma das piores atuações do Fluminense nos últimos anos, no jogo contra o São Paulo. A gente viu a ida do Diniz pra seleção, que acho que em sua maioria não agradou a torcida do Fluminense. Dá pra repetir o que semaninha, né? Tirando o fato de que se eu repetir, pode ser que o Fluminense perca, porque eu tô repetindo isso pros supersticiosos, né? Mas assim, apesar de tudo, a gente segue na parte de cima da tabela. Dá pra poder dizer que não só é na parte de cima, como no grupo de cima. Mas tá caindo. O Fluminense hoje é sexto colocado, não perdeu posição ainda na tabela, né, com os resultados do sábado. Mas assim, quando a gente olha, eu usei o simulador ali do Brasileirão pra dar, simular uns cenários. No pior cenário pra hoje, o Fluminense fica em décimo. Porque o Fluminense ainda não perdeu posição, mas com o resultado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro nessa rodada, nesse sábado, ganhou do Vasco por 1x0. Se a gente perder o nosso jogo, a gente perde posição pro Cruzeiro. Porque eles estão empatados em tudo com a gente e tal. E aí se a gente tomar um gol, a gente perde o saldo, né? Então assim, a gente tá numa situação... E obviamente se a gente tomar um gol, a gente também perde posição pro São Paulo. Mas o São Paulo joga com o Red Bull Bragantino. Ou seja, se a gente perde o jogo de hoje, há uma hipótese da gente perder o jogo de hoje. E a gente ficasse na décima colocação. Sei lá, a quantos pontos ali do... No pior cenário, deixa eu ver. A gente ficaria em décimo a 5 pontos do G4. E talvez ficasse ali a 13 pontos, sei lá. Acho que seria mais ou menos isso. 13, não, 15 pontos da liderança. 5 do G4 e 15 da liderança. Assim, esse é o pior cenário. Obviamente que no melhor cenário, a gente ganha, vai pro G4. O Bragantino e São Paulo, o Bragantino não vence e tal. A gente chega no G4 e tá a 2 pontos do Flamengo, podendo ultrapassar eles no Fla-Flu. Mas assim, então, tem um cenário ótimo e um cenário péssimo pro jogo de hoje. Se você pegar por atuação, as atuações do Fluminense não vêm sendo boas. Você pega o histórico recente do Fluminense. Não são atuações que se a gente botar, igual a gente vai falar agora já do bola em campo, não são atuações que dão tranquilidade pro torcedor. A forma como a gente jogou contra o São Paulo. Uma atuação, como eu falei, muito ruim. A forma como a gente jogou contra o Sporting Cristal. Também não foi boa. A gente até controlou o jogo, mas foi muito mais pra classificar do que uma boa atuação. Beleza, cumpriu o objetivo. O jogo contra o Bahia. Foram 20 e poucos minutos bem. Toma o gol. Uma atuação horrorosa dali pra frente, no final do primeiro tempo, com um a menos. E no segundo tempo, uma atuação que dá pra gente dizer que a gente soube jogar com um a menos. Mas dessa vez a gente não vai ter um a menos. Uma atuação bem retrancada. Quanto ao Atlético Mineiro, também não foi um bom jogo. Quanto ao Goiás... Então, assim, são muitas atuações que não inspiram confiança no torcedor. E aí a gente fala um pouquinho disso agora no bola em campo. Bem, vamos lá. As escalações prováveis estão aí na tela. Eu montei o time do Fluminense como se ele estivesse assim... Quem me acompanha aqui no Raiz Tricolor sabe que, diversas vezes, eu monto o time aqui na tela do Fluminense sempre no campo ofensivo. E falando, cara, o Fluminense, ele propõe jogo e aí a gente vai ver o Fluminense com posse de bola e o time adversário saindo no contra-ataque. O maior efeito contra o Diniz em 2019 era o contra-ataque. Agora já não é mais. Marcar bem a saída de bola do Fluminense. O Fluminense era um time que tomava poucos contra-ataques. E meio que segue tomando poucos contra-ataques. Roubar a saída de bola do Fluminense, atrapalhar a saída de bola do Fluminense, tem sido a maior kriptonita do Fernando Diniz. O pro-jogo de hoje ele vem com Fábio, Samuel Xavier Nino, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli, Ganso, Lima, Keno e Germancano. Podemos ter mudanças? Podemos. Acho que depois de uma semana de treinamento, inclusive, devemos ter mudanças. Uma delas pode ser o Ganso, né? Acho difícil que fique fora, já ficou fora do último jogo por conta de uma lesão de desgaste excessivo. Então, acho que como não teve desgaste excessivo, ele deve ir para o jogo. Mas acho que a gente pode ver mudanças de ordem no time mesmo. Uma semana de treinamento é tempo suficiente, por exemplo, para um Pirani ganhar vaga. Para o Lima, por exemplo, perder vaga para a chegada do Danielzinho. Enfim, pode ter muita mudança no time do Fluminense. Então, nem vou me ater muito à forma como o Fluminense vai jogar, ok? Aos jogadores e tal, porque acho de verdade que esses jogadores que chegaram estarão para o jogo de hoje. Leia-se Danielzinho e Johnny Gonzalez. Diogo Barbosa e Leal Fernandes não estão aptos para o jogo de hoje, né? Já já eu falo, inclusive, deles. Acho que Johnny e Danielzinho, principalmente o Danielzinho, pode ser uma opção tanto para a saída do Ganso, né? Se for questão física, quanto para a saída do Lima, se for opção do treinador. Ou até mesmo a saída do Martinelli, né? Bota o Lima aqui para sair com a bola e tira o Martinelli e bota o Danielzinho. Pode ser uma opção tentando reeditar mais ou menos um meio de campo que a gente via em 2019, né? Se ele tirar o Martinelli, por exemplo, para botar o Danielzinho, a gente pode até ver algo mais parecido como o Alan, né? No lugar do André. O Danielzinho, no lugar aqui do Martinelli. E o Ganso, no lugar do próprio Ganso, né? E mais à frente a gente via Everaldo, Luciano e Johnny Gonzalez, né? Melhoramos um pouquinho de qualidade. Mas, enfim, pode reeditar um pouquinho esse 2019, que tinha facilidade para sair com a bola, mas era um time completamente exposto no contra-ataque. Sobre o Internacional, é um time que faz marcação alta bem e está numa fase boa. Sabe tudo isso que eu falei da semana do Fluminense, da fase atual do Fluminense? Pois bem, do Internacional, esquece tudo isso. O Internacional está numa sequência positiva. Eles não perdem desde o Grenal, do dia 21 de maio, que o Mano Menezes esteve pronto para ser demitido e não foi. E de lá para cá foram sete vitórias do Internacional e três empates. Viraram líderes do seu grupo na Libertadores, passando em primeiro. Apesar disso ter sido premiado com o jogo contra o River. Mas deram uma arrancada, estavam à beira da zona de rebaixamento. E agora, se vencerem o jogo de hoje contra o Fluminense no Maracanã, muito provavelmente chegam ao G5, talvez até mesmo ao G4. Ou seja, é um time que vem em franca ascensão. Parte dessa franca ascensão do Internacional, lembrando que esse desenho aqui que eu vou dizer do time, não é exato do Internacional. Vi poucos jogos do Inter nesse período, não é exato. Mas parte dessa ascensão está vinculada ao Wanderson também. Tem sido um dos grandes jogadores do Internacional no Brasileirão. Não tem muito destaque, mas tem sido um dos jogadores do Internacional que tem se destacado. É o artilheiro de gols e de assistências do time. E principalmente também do goleiro John, ex-Santos, que tem feito belas partidas. Estreia de Ene Valencia, jogador de destaque na última Copa do Mundo pela seleção equatoriana. Joga. E o Luiz Adriano, que vem de um bom jogo. Foi no meio da semana que ele meteu dois gols no Medellín? Foi, né? No meio da semana passada, né? Exatamente. Meteu dois gols no Independiente Medellín. Vem para esse jogo em alta, né? O Inter, que na última rodada, empatou em 0x0 contra o Cruzeiro. Está em alta o Luiz Adriano, mas eu fui ver aqui, assim, de fato, ele fez na Libertadores. Está com sete gols no ano, né? Não é que estava também voando assim, não. Mas fez esses dois gols. Deu moral para o Luiz Adriano, né? Fez dois gols e deu a outra assistência. Cara, é um jogo difícil. Não é um jogo fácil, mas que a gente tem que ir lá cravar o xizinho na obrigação de vitória pelo momento que a gente está. Primeiro, não dá para o Fluminense cair para décimo mais uma derrota numa semana onde já está muito conturbado. Não dá. A situação vai ficando complexa demais. Segundo ponto, não dá para o Fluminense perder a oportunidade de ganhar um adversário direto em casa. O jogo é difícil? É, mas o benefício é em dobro. Não é que vale seis pontos. Mas se você ganhar, o seu adversário não pontua e o Internacional é, sim, um adversário do Fluminense na briga por um G6, por um G4. E terceiro, semana que vem tem Fla-Flu. Então, meu amigo. Então, meu amigo. Né? Eu vou repetir mais uma vez. Então, meu amigo, ganha. Porque o Flamengo empatou com o Palmeiras. A semana pode ser negativa ou positiva, porque ele joga um quarta-feira a adesão da Copa do Brasil lá das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Mas a nossa semana tem que estar positiva. Lembrando, John Arias é um dos desfalques do Fluminense para essa partida. Está suspenso para o cartão vermelho. Tomou um vermelho direto contra o São Paulo. Além deles, o Léo Fernandes. Está sem os documentos ainda. Não joga, né? Também por questão de não estar habilitado para o jogo. Bem como o Manuel, também, que está fora por doping. E o Vitor Mendes, que está afastado do grupo por questões de aposta. Pendurados para esse jogo. Se tomarem um cartão amarelo, estão fora do Flamengo. Tiago Santos, Fábio e Keno. Além do John Arias, que está pendurado, mas já está fora do jogo. Vou repetir aqui. Tiago Santos, Fábio e Keno. Se o Fábio ou Keno tomar cartão amarelo nesse jogo, não joga o Flamengo. Fábio, se a gente estiver ganhando ou estiver perdendo, se vira. Não tome um cartão amarelo. Sua temporada é espetacular. E o nosso goleiro reserva, a gente não viu ele direito ainda. Então não dá nem para criticar, nem para elogiar. Mas a sua temporada dá para elogiar muito. E tem um Fla-Flu semana que vem. Não tome cartão amarelo. Keno dá para dizer quase a mesma coisa, né? Lesionados. A gente tem Diogo Barbosa, que está lesionado. Já foi notícia de semana. Jorge e Alexandre, os três jogam também na lateral esquerda. É isso. Olha só, a arbitragem da partida vai ser feita pelo senhor Luiz Flávio. Meu Deus, Luiz Flávio de Oliveira. Aí, Luiz Flávio de Oliveira. É ele que apita. São Paulo, eu acho horroroso. Já apitou 32 jogos de Fluminense. Vai continuar apitando. Não tem muito o que fazer. Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre o senhor Luiz Flávio de Oliveira. Tá? É o seguinte. Eu falei que não tinha empate, né? Não dá empate em Fluminense Inter há muito tempo. Se você for lá na Betano agora e for ver, o Fluminense é bem favorito para esse jogo, tá? Estou olhando aqui nas odds da Betano. Nossa, mas é muito favorito o Fluminense aqui para a Betano. Está pagando... Nas super odds, está pagando 1.9 cada real que você botar na vitória do Fluminense. Se der vitória do Fluminense, você recebe 1,90. 3,55 para o empate e 4,75 para a vitória do Inter. Se você for naquela casadinha, né? Que é tipo... Você garante que o Fluminense não perde o jogo. Está pagando 1,23. Se você for garantir que o Inter não perde o jogo, está 1,98. O Fluminense é bem favorito para o jogo de hoje, tá? O Messi é bem favorito para o jogo de hoje, segundo as casas de apostas. Se você quiser ir lá, usar toda a sua expertise de conhecimento do Fluminense, botar que o Fluminense leva gol, né? Porque está levando gol todo jogo. Mas, obviamente, você não vai botar isso, porque você não vai torcer contra o Fluminense, né? Se você quiser apostar que hoje o Fluminense não leva gol, também está pagando bem lá na Betano. Mas, enfim. Procura lá e se for fazer seu cadastro lá na Betano, for fazer... Se tiver mais de 18 anos, tiver ali uma graninha sobrando para poder se divertir, usa o meu cupom RAIZTRICOLOU, que você me dá uma moral também para o Betano saber que você veio daqui, que a publicidade aqui funciona. Beleza? É isso, então, ó. A partir das... O jogo é as quatro, as três e cinco. Estou ao vivo, direto do Maracanã, trazendo. Já a escalação, a gente já entra falando da escalação, falando da formação do Fluminense, da formação do Internacional, todo o aquecimento dos jogadores. E, claro, com a sua companhia também, acompanhando tudo depois de Fluminense Internacional, narrando o jogo e trazendo com mais emoção a partida para você. Tamo junto, até a próxima, valeu.